Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest, betou, ganhou, clicou, sacou Braengi, pré-moldados e obras industriais Um abraço a você amigo do Tabelando Hoje gravando de casa porque o Criciúma Esporte Clube esteve fora de casa Nas suas categorias de base O Tigre jogou pela Série A do Campeonato Catarinense Sub-20 Contra a equipe do Marcílio Dias no CT do Barra em Campuriú E olha esse Marcílio Dias até então era o lanterna da competição Porém um resultado surpreendente e de forma negativa para o Criciúma Esporte Clube O Tigre acabou sendo goleado, perdeu pelo placar de 4 a 0 Na partida tomou 3 gols de bola parada Perdeu o zagueiro Mina machucado ainda no primeiro tempo E saiu com um resultado amargo demais na competição Apesar de tudo o Tigre segue ainda na segunda colocação Com 14 pontos conquistados no campeonato Caiu a invencibilidade Mas mesmo assim segue na parte superior da tabela Não tem muito tempo para se lamentar No domingo já recebe o Joinville às 3 horas da tarde no CT Antenor Angelone Agora faltam 4 jogos para o Criciúma Que busca ficar entre os 4 primeiros colocados Na tabela de classificação nessa primeira fase Para fazer o segundo jogo das quartas de final Dentro de casa Lembrando que avançando para as semifinais da competição O Tigre vai tirar sua vaga na Copa São Paulo Deu futebol júnior de 2023 Então por isso é importante Torcedor apoiar está com o Tigre Domingo 3 horas da tarde no CT Antenor Angelone Criciúma e Joinville Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest Betou Ganhou Clicou Sacou Braengi Prémoldados e obras industriais Prémolados e obras da base com Fabrício Júnior 24 23 24 25